Pensou em construir ou reformar? Então pense bem no melhor, nós estamos na JS Piso, sete endereços à sua disposição, nós estamos diretamente aqui da rua Santa Catarina 1370 para te oferecer uma ótima oferta. Pisos de altíssima qualidade, variedade incrível, sabe por quanto? A partir de R$ 7,90 o metro quadrado, parcelado em seis vezes e acima de 20 metros quadrados, a entrega é gratuita para você, cliente App Shop, JS Pisos, sete endereços, todos com estacionamento próprio, vem!